bom galera aqui tá mais uma compra que eu fiz na dela extreme é uma placa de vídeo pc express ati radeon 512 mega foi comprada no dia 28 de setembro 2010 ela tem mais ou menos 300 gramas peso dela e vamos dar uma olhada agora aqui fazer um boxing dela isso é tudo certinho é o Se inscreva no canal. Atenção Tá aqui, a AGP PCI Express, a TI Ration 512 de memória, ela custa 39 dólares, esse aqui é de 65 reais no mês passado, quando foi faturado o cartão, uma hora que silva na minha máquina, tá aqui galera, essa é a placa, de 512 mega, e aqui no Brasil por volta tá custando 150, 160 reais no mercado livre, aquela tá aqui na minha mão por 65 reais, nova, nova, demorou um pouco chegar, 57 dias, por conta também da época do ano, que é mais complicado pra fazer compras, mas vale a pena mesmo assim, esperar um pouco, até a próxima. E aí